Fala galera, eu me chamo Nelson e você está no canal Plantado Sem Frescura. Comprar sementes de plantas aquáticas pela internet, será que dá certo? Bom, eu quero mostrar para vocês a minha experiência. Eu comprei e vou mostrar como elas chegaram e qual processo eu fiz e qual resultado eu tive. Então eu quero que você confira aí. Se você não me segue no Instagram, siga lá, Plantado Sem Frescura. Eu atualizo lá vocês diariamente, vou postando tudo passo a passo e pode ter certeza que tem bastante conteúdo. Então, olha aí como essas sementes chegaram. Fala pessoal, recebemos aqui as sementinhas de planta aquática, planta carpete aí. E a caixinha está virada assim, porque tem as informações, né? E vamos abrir agora, vamos ver. Quando a gente balança assim, parece que não tem nada. Mas vamos abrir agora e a gente já volta para mostrar para vocês. Abrimos aqui, vamos ver agora. Opa. Vamos lá. Será que nós fomos enganados? Não, fomos não. Bem, bem. Embalado. Bem embalada. Está aqui. Vamos olhar. Então eu vou abrir aqui. E a gente vai ver como que é. Olha aí galera, elas vêm nesse plastiquinho. O plastiquinho vem enrolado nesse pedacinho de lã de vidro. E elas são bem pequenas. São bem miudinhas mesmo. No caso é a planta carpete. É a que a gente vai estar usando aí. Na montagem do nosso aquário plantado. E aí nós vamos mostrar passo a passo para vocês. Bom, então eu vou explicar um pouco para vocês do procedimento que eu vou usar. E vou mostrar também aí um pouco do que eu fiz. O procedimento que eu usei com as sementes é o cultivo emerso. Então eu coloco essas sementes no substrato. Vou regar esse substrato. Vou umedecer esse substrato. Vou umedecer todas as paredes do aquário. E vou tampar. Você pode tampar com plástico filme, com plástico bolha. Você vai tampar com plástico para criar um efeito estufa. Para fazer uma estufa para o cultivo dessas sementes. E é isso que eu fiz. Vou mostrar um pouquinho aí do passo a passo eu fazendo. E vamos ver se isso aí deu resultado. Ó pessoal, mostrando mais uma vez aqui para vocês as sementes. Elas são bem menores do que o grão. O grãozinho de ração do peixe beta, tá? Para vocês terem noção aí do tamanho. Eu vou estar fazendo o plantio aqui no aquário agora. Lembrando que eu não estou usando substrato fértil. Aqui é basalto número zero, tá? E vai dar certo. Vamos fazer aí para dar certo. E mostrar para vocês como plantar. E esperamos chegar aí no bom resultado. Eu estou sem o pedestal aqui agora. Eu vou plantar. Vou tentar mostrar para vocês. Vamos ver se vai ficar bom. Eu vou até cortar essa parte. Tentar fazer a parte só de o... Semeando as sementes. Se ficar bom eu posso. Se não, posso só depois o resultado. Vamos lá pessoal. Vou semear as sementinhas aqui. Elas são tão pequenas. Que eu acho que não vai dar nem para ver aí no vídeo. Esse pacotinho vem 250 sementes. Eu não contei. Se você quiser contar, fique à vontade. Mas... É uma quantidade boa. Principalmente se você for fazer um aquário plantado pequeno. Pronto pessoal. Semei as sementes aí. Vem bastante semente pessoal. Bastante mesmo. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês como eu estou fazendo a questão da estufa. O que acontece? Eu limpei o vidro e tudo mais. Para poder estar fazendo o vídeo para vocês. Vou explicar e mostrar agora como que você vai fazer. Você vai pegar um borrifador. Eu peguei o da esposa. Você vai pegar, colocar sua água. E vai borrifar sobre as paredes do aquário. Certo? Borrifar sobre as paredes do aquário. Tudo bonitinho. E vai borrifar também sobre as sementes. Lembrando que as sementes sempre tem que estar umedecidas. Você não vai cobrir ela com água. Mas você vai deixar o substrato bem úmido mesmo. E aí você, fazendo esse processo em todo o aquário. Em todas as paredes do aquário. Em todo o substrato do aquário. E você vai fechar esse aquário. Pode fechar aí com plástico filme. Eu vou parar o vídeo para eu poder fechar aqui. Mostro para vocês como que fica. Tá bom? Então eu já volto. Assim pessoal. Coloquei plástico filme. Sobre todo o aquário. E você pode estar colocando em cima do plástico filme. E a tampa do aquário também. Beleza? E é isso. Mantendo aí uma temperatura de 23 graus. O negócio já funciona. De 20 a 25 graus vai dar certo. Pode ter certeza. Por enquanto é isso. Vai acompanhando o vídeo. Que você vai ver bastante coisa legal. Então pessoal. Eu fiz todo o procedimento. E aí vem o primeiro dia. Vem o segundo dia. E uma coisa que eu quero lembrar a vocês. Que substrato eu estou usando? Estou usando o basalto número zero. Está usando o substrato fértil? Não. Não estou usando o substrato fértil. Só estou usando o basalto. Ah, mas será que dá certo? Então confere aí. Vou mostrar para vocês o passo a passo. Teve o dia 1, dia 2, dia 3. No dia 4. Começou então as primeiras sementes a germinar. Um pontinho ali. Um pontinho aqui. Mas também no quinto dia. O aquário começou então a aparecer vários pontinhos verdes. Já tomando ali o substrato. E eu vou mostrar para vocês. Lembrando que. Que iluminação eu estou usando aqui? Estou usando simplesmente uma lâmpada de LED 18 watts. Uma iluminação relativamente fraca. Mas que está aí sendo super eficiente para esse processo que nós estamos fazendo. E assim você vai conseguir também fazer aí na sua casa. Vai ter a sua experiência de ter um aquário plantado low-tech com planta carpete. É isso que eu quero mostrar para vocês através da minha experiência. Então olha aí que agora você vai ver essas sementes germinando. Olha aí pessoal. É o quarto dia. E a gente começou a ter esse resultado. As sementes começaram a germinar. Ainda são poucas. Mas já estamos tendo resultado. É isso aí pessoal. Aí é o quinto dia. Já tem mais sementes germinando. Está progredindo. Já tem vários pontinhos verdes aí pelo aquário. E graças a Deus está dando tudo certo. Então vocês viram aí o vídeo do quinto dia. Os pontinhos verdes lá no substrato. E agora eu vou mostrar para vocês o resultado depois de uma semana. Como que ficou esse aquário depois de uma semana. Confere aí que está tudo gravado para vocês. Ó pessoal. Então esse é o resultado. Depois de uma semana que eu semeei as sementes aqui no aquário. Então lembrando que elas começaram a germinar. Algumas poucas no dia 4. E a maioria no dia 5. Então elas tem entre 3 e 2 dias aí de germinação. E olha como está. Uma semana após semear. Esse é o resultado que a gente está tendo. Usando essa técnica aí que a gente mostrou. Que a gente ensinou. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Nós vamos ter a parte 2. Que é mostrando a evolução dessas plantas aí. Desse carpete aqui no aquário. E pode ter certeza que vai ficar muito legal. Por enquanto é só pessoal. Segue a gente lá no Instagram para você ficar atualizado. E é isso aí. Obrigado a todos. Tchau.